No estádio Eduardo Guinle, os jogadores já estão se preparando. Os treinos são marcados por muita força e suor, principalmente na parte física. A bola vai voltar a rolar e a direção está confiante com o time que vai entrar em campo. A gente está com um elenco muito novo, uma galera do Sub-20. Fizemos já um trabalho com eles no final de 2021 e trouxemos alguns abnegados que vêm mesmo para ajudar. O Toshi, o Jorge Luiz. Fizemos uma parceria com quatro jogadores do Serra Macaense. Dentro das nossas possibilidades, a gente trouxe para uma ou outra posição que a gente considerava mais carente. A estreia do Friburguense na temporada já está com data e hora marcadas. O duelo contra o Volta Redonda acontece no dia 4 de maio aqui no estádio Eduardo Guinle. O confronto marca a reestréia de Gerson Andreotti no comando técnico do time. Com a saída do ídolo e antigo técnico Cadão, Andreotti assume o Tricolor da Serra pelo menos até o mês de junho desse ano. Iniciando esse campeonato de 2022, a gente está muito esperançoso de fazer um bom trabalho. A gente tem uma garotada que está vindo de fora, com as nossas aqui da base. Eu estou muito feliz porque, no meu modo de ver, o trabalho que a gente está colocando para eles, a assimilação está muito boa, o grupo inteligente, nada que quer vencer. Para o time, essa vai ser a oportunidade de conseguir alcançar um objetivo em comum, fazer o sol brilhar novamente para o Friburguense. O clube foi campeão pela última vez em 2019, quando venceu a Série B1 do Campeonato Carioca, atual Série A2. A gente está em busca do acesso, é algo que o clube precisa, nós jogadores também precisamos e o acesso é o maior objetivo nosso. O principal objetivo é o acesso, né? Sabemos a dificuldade que é a Série A2, mas estamos focados aí para conseguir o objetivo.